Bom, boa tarde a todos. Na apresentação deste programa das Festas Populares de São Pedro, Montijo 2015, que penso que todos têm na vossa pasta, quero saudar todos os presentes, quero também saudar todos os jornalistas que aqui estão presentes e que deram-nos o gosto de aqui estar connosco nesta tarde quente, mas preparatória aqui das nossas festas populares de São Pedro e quero também, como é evidente, saudar todos os montegenses e todo o povo desta terra. É em nome do povo que organizamos estas festas, é também em nome do povo que a cidade honra São Pedro e é também em nome do povo que festejamos a classe pescatória e é também em nome do povo que celebramos as nossas estouradas, as nossas largadas, os nossos arraialhos. O Montijo será de novo, como temos dito, ponto de encontro de pessoas e culturas. Nós vamos ter novamente passar a ser um centro de encontro de pessoas e de culturas, em que as tertúlias, as coletividades, também os nossos bailes, as sarangas, as largadas, a música, as touradas, os arraiais, as febras, as sardinhas, as caldeiradas, manifestações populares do nosso povo e da nossa gente, que vão novamente estar connosco todos os dias. É esta tradição da cultura montegense que este programa, que daqui a pouco o nosso Presidente da Comissão de Festas, José Manel, irá vos detalhar melhor, que efetivamente é este, como dizia, este tradição montegense que este nosso programa celebra nas festas populares de 2015. Queria-vos dizer só uma questão que é importante. A cultura é das questões mais importantes que temos na nossa vida, porque a cultura nos dá forma, que nos orienta, que nos dá, vamos dizer, que nos conforma, conforme, digamos, nós somos e a que cidade pertencemos e a que terra pertencemos. Sem cultura não existe, não existe pessoas, não existe povo. A cultura é o elemento fundamental da nossa história, da nossa tradição, da nossa memória, isto é, é o elemento fundamental daquilo que somos. Nós somos o que somos, nós somos montegenses, nós somos um povo desta terra do Montijo, porque temos uma cultura que é própria, uma cultura que evidentemente queremos, como é que lá, celebrar nestas festas populares, e celebramos, aliás, como todos os anos fazemos nestas festas populares de São Pedro no Montijo. E é uma cultura que eu queria também aqui assinalar, tenho dito várias vezes e queria aqui dizer-vos a todos, me parece também extremamente importante nesta altura dizer, é uma cultura que desenvolve e tem vindo a favorecer a liberdade, é uma cultura que é a favor da igualdade, e é uma cultura, como é evidente, a favor da fraternidade. Quase caí em cima do Presidente, mas não me engano. É esta cultura que é a autenticidade do Montijo que nós, nestas festas populares de São Pedro para 2015, iremos também novamente celebrar. A este legado da tradição montegense que iremos, e que está aqui explanado no nosso programa das festas populares de São Pedro. E portanto, este programa cumpre mais uma vez estas nossas tradições e esta nossa maneira de ser montegense. É um programa que, obviamente, como o José irá aqui também vos referir, cumpre novamente as nossas procissões, a procissão de Fluvial e a procissão de São Pedro, cumpre efetivamente também a nossa lavagem em honra dos pescadores, a lavagem que é feita, como é evidente e como todos conhecem, na Igreja de Nossa Senhora Jesus dos Aflitos, que efetivamente também nos dá claramente aqui essa tradição muito própria dos pescadores. É um programa que, obviamente, cumpre também o almoço tradicional da classe pescatória e é um programa, como é claro, também que cumpre as nossas tradições taurinas e todo este envolvimento que a sociedade montegense tem com a tarumaquia, com as largadas e com as touradas. Queria-vos dizer também que não podemos deixar de ter, como o José também aqui vai dizer, o tradicional queima do batel no final das festas e também o nosso sempre importante fogo de artifício no final das festas. E é este programa que o José, como já disse, irá aqui também detalhar em maior pormenor que nós efetivamente iremos cumprir e honrar, como é claro, as nossas tradições montegenses. Portanto, e para finalizar, é um programa que nos honra, a todos, enquanto montegenses, é um programa que honra o povo desta terra, é um programa que honra os pescadores, a classe pescatória e é um programa que honra, como é claro, as coletividades, as nossas associações, as nossas tertúlias e, obviamente, também a nossa tradição em honra de São Pedro. Este programa também mostra já, como é claro, e como os outros também que têm vindo a ser desenvolvidos, a competência, a dedicação e, eu diria mesmo, o empenho, quer da Comissão de Festas, que aqui aproveito para saudar, quer também da Câmara Municipal, do Montijo, dos nossos serviços, que sempre nestas situações e nestes momentos de festividade estão presentes, a nossa junta de freguesia, a nossa união de freguesias do Montijo e do Afonsoeiro, aqui na pessoa do Sr. Presidente, que também, connosco, trabalha nestas festas populares de São Pedro 2015 e, obviamente, das tertúlias, todas elas, muitas, no Montijo, que hoje são já um elemento fundamental das nossas festas, mas também a Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldo Galense, a 1º de Dezembro, a tertúlia tauromáquica e, portanto, e o motoclube que está aqui também presente, todas estas coletividades, associações, connosco têm trabalhado e este programa também é, claramente, uma mostra, efetivamente, desta nossa dedicação, competência e rigor. Obrigado, José, por este novo programa. Queria-vos também, para terminar mesmo, na palavra final, nós, efetivamente, vamos ter seis dias de festa, são seis dias importantes, que vão honrar os montegenses, que vão honrar, como é claro, São Pedro e que vão honrar esta terra. Era isto que eu vos queria dizer, muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu agora ia passar a palavra ao Zé Manel, o Zé Manel, como sabe, é o nosso Presidente da Comissão de Festas, que designámos com a necessária antecedência, de modo a que pudeste organizar este ano com maior tempo as festas, e ele agora irá dar com maior promenor, ao longo dos dias, efetivamente, todas as atividades que vamos ter, que são muitas, e que poderão verificar no nosso livro das festas e do nosso programa que vos apresentamos e que hoje podem, efetivamente, verificar. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Sejam umas festas do Montijo e de São Pedro que nos eixam de alegria. Façam trazer os nossos amigos. Que, efetivamente, sejam, novamente, momentos de convívio, de amizade e de grande usufruto desta grande massa que é o nosso povo, o povo do Montijo, que sabe, em todos os momentos, e em particular em momentos de festa, saudar e honrar a cidade. Muito obrigado a todos e bem-haja por estarmos aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.